Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus e ele a dará. Falando de vida, está no ar. Olá, iniciando mais uma semana, mais um mês, mês das missões, mês da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, hoje Santa Terezinha do Menino Jesus, Santos Anjos da Guarda, São Francisco, São Geraldo Magela, Nossa Senhora do Rosário e Santa de Virges, Santa Tereza d'Ávila e tantos outros grandes santos, grandes estrelas, eu diria, nesta imensa constelação da santidade de Deus na igreja. Então, que o mês de outubro, mês das missões, possa nos encontrar dispostos a evangelizar, a ajudar esse nosso mundo a tornar-se melhor. E nós estamos numa semana decisiva também no nosso país, porque no próximo domingo nós vamos eleger o futuro presidente do Brasil, o governador do nosso Estado, vamos eleger dois senadores, um deputado federal e um deputado estadual, quer dizer, esse é o voto que nós vamos dar. Que você converse, que você discirna, que você seja consciente, não anule o seu voto, não vote pura e simplesmente por revolta, por protesto, mas faça a sua escolha amadurecida. Para tanto, converse com as pessoas, partilhe, ouça e, sobretudo, minha gente, a gente, sobretudo, não se indisponha com o outro por conta de política. Infelizmente, nesta época, muitas pessoas, por defenderem uma determinada posição, algumas são, algumas outras pessoas, são por demais intolerantes. E aí, por conta de uma divergência no campo político, pessoas perdem a amizade, e, às vezes, até dentro de casa. Eu conheço histórias assim. Então, não deixe que isso aconteça. Vamos rezar, vamos conversar, vamos discernir e vamos respeitar uns aos outros. E você sabe que, para tudo isso, é mais do que fundamental uma atitude, que é exatamente o tema do nosso Falando de Vida de hoje, que é sabedoria. Nós estamos meditando no Livro da Sabedoria, e hoje, nós vamos, na verdade, eu praticamente não vou comentar, eu vou ler, ler e rezar o capítulo nono do Livro da Sabedoria, que, na verdade, é uma oração, a oração de Salomão pedindo sabedoria. Que é uma oração belíssima. Você pode até fazer, desta oração de Salomão, a sua oração para pedir sabedoria a Deus, até nesse contexto mesmo em que nós vivemos, deste momento nacional, e também nas situações diárias em que você vive. Veja que belíssima oração. Vamos já fazer isto num clima orante? Deus de nossos pais, e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, e que por vossa sabedoria formastes o homem, para ser o Senhor de todas as vossas criaturas. Governai o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão da sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser vosso filho. Sou com efeito vosso servo, e filho de vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis, porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada, se lhe faltar sabedoria que vem de vós. Ao vosso lado, eu vou pegar o versículo 9 aqui, ao vosso lado está a sabedoria que conhece vossas obras, ela estava presente quando fizestes o mundo, ela sabe o que vos é agradável, e que se conforma as vossas ordens. Fazeia, pois, descer do vosso santo céu, e enviaia do trono da vossa glória. Que ela participe dos meus trabalhos. Que esta sabedoria possa ser sobre nós, porque, certamente, muitos erros deixariam de ser cometidos, ou não seriam tão cometidos, ou pelo menos aprenderíamos com as lições destes erros, se nós caminhássemos numa direção de sabedoria. Peça, meu irmão, como diz o apóstolo Tiago, peça esta sabedoria. Hoje é dia de Santa Terezinha, você sabia disso? E eu quero trazer aqui, para você, hoje, Santa Terezinha, que viveu apenas 23 anos, que foi alguém que, assim, fez da sua vida, no recluso de um claustro, no recluso de um mosteiro, ela fez da sua vida uma irradiação de amor, da chamada infância espiritual, de se identificar como criança diante de Jesus, uma monja contemplativa, que sentia que, em si, trazia muitas vocações. Santa Terezinha, que é chamada a Santa das Rosas, e que disse que passaria sua vida no céu, fazendo o bem na terra, e que as graças de Deus viriam como estas rosas, caindo dos céus. E Santa Terezinha, ela diz assim, na sua autobiografia, chamada História de uma Alma, ela dizia, eu compreendi que a igreja tinha um coração, e que este coração ardia de amor. Eu compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem, que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o Evangelho, os mártires se recusariam a derramar o seu sangue. Por isso, diz ela, no coração da igreja, serei o amor. E diz, que não é para ser missionário, não é necessário, não é uma questão de geografia, e sim uma questão de amor. Para levar a boa nova, não é uma questão de geografia, é uma questão de você irradiar amor. E você pode saber, que onde você estiver, você pode ser um missionário, você pode irradiar amor, o amor de Jesus. Que Santa Terezinha, que as bênçãos de Deus, venham sobre nós, pela intercessão de Santa Terezinha, e que a rosa possa ser o símbolo da bênção de Deus, que pela intercessão de Terezinha chega a você. Vamos abençoar o copo com água. Amado Senhor, obrigado por esta bênção, que é a água. Eu peço que o Senhor use desta água, como um sinal e um canal de vida, de bênção, de saúde, de libertação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba na fé, do seu copo com água. Que o nome do nosso Deus seja bendito. Minha gente, primeiro eu quero me alegrar com vocês todos, por esse final de semana abençoado que tivemos, em honra dos santos arcanjos, e quero aproveitar para convidar você amanhã, terça-feira, dia dos santos anjos de guarda. Hoje, Santa Terezinha, amanhã, dia dos santos anjos de guarda, esteja comigo na Igreja da Glória, às 19 horas, para prestarmos aquele carinho ao nosso anjo de guarda, e pedir a sua intercessão. Eu fico por aqui, mas amanhã nós temos um novo encontro. Fica na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Fica na paz,